A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estamos na maior onda do festival de Woodstock. Mais de 250 mil pessoas, na maioria jovens, vieram celebrar a música e a paz. Os maiores números do Rock'n'Roll passaram pelo palco durante o fim de semana. Viver de música em todo o mundo. Vamos agora entrevistar uma pessoa. Vamos agora entrevistar uma pessoa.